Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, Rodrigo Vaz falando, filmando aqui agora com a câmera traseira do Xiaomi Mi 9 SE na resolução HD, tá gente? Resolução HD a 720p. Vou pegar essas flores aqui que estão bonitas, né? Tá bem legal. Vamos testar aqui o foco dela. Pegou. Foco bem rápido, hein? Muito bom. Vou dar mais uma caminhada aqui. Podem ver que o foco dela é bem rápido. E aqui ela dá uma desfocada no fundo, tá vendo? Pega aqui o primeiro plano e desfoca o fundo. Agora focou lá. Bom, bom, muito bom. Muita gente me pedindo para fazer vídeos sobre essa câmera de 48 megapixels, sensor Sony. Vamos mudar aqui a resolução agora para Full HD. Bom, pessoal, agora a resolução Full HD a 1080p, 30 fps. foco, 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 foco bem rápido também. Muito show, hein? Muito rápido. Vamos dar uma caminhada agora aqui para vocês poderem ver a estabilização da imagem. Estou segurando com as duas mãos aqui, tá? Essa praça aqui bem bonita também. Ajuda bastante, né? De onde eu moro aqui também só tem essa. Tem outras praças menores, mas com quadra, essas coisas. Tá vendo o foco dele? Ele desfoca o fundo, pega só o objeto do plano principal. As praças com área de lazer é só essa daqui. Mas não precisa mais numa cidade pequena. Já é o suficiente. A molecada adora isso. O importante é isso, né? Que brinquem e estejam em segurança. Deu foco, pegou ali, bacana. Bem rápido, hein? Bem rápido o foco. A estabilização pra mim aqui parece boa também. Caminhando aqui. E vou mudar agora pra resolução 4K. Agora estamos na resolução 4K a 30 fps. Vamos ver se ele consegue focar aqui nessa pontinha aqui. Acho que não, né? Não pega não. Aqui. Pegou. Vamos caminhar um pouco pra gente ver a estabilização. Que pra mim parece legal. Estabilização boa. Vamos ver ali nas flores o foco. Aqui pra mim parece legal. Focou. Foco rápido, hein, cara. Mesmo na resolução 4K. Tá vendo que ele desfoca o fundo? Bem legal isso. Agora focou lá. Focou aqui de volta. Porra, muito bom o foco, hein? Muito rápido. Muito rápido. Vou botar pra baixo aqui. Focou. Porra, muito rápido. Show, hein, galera. Show. Muito bom. Deixa eu dar mais uma caminhada aqui. Estou segurando aqui com as duas mãos, tá? O aparelho. Ultra HD 4K, resolução. Aí aqui pegou. Vamos ver aqui o foco. Pô, muito show, cara. Muito show. Muito rápido. Muito bom, muito bom. Pegar o foco ali, ó. Bem próximo. Ele não distorce. Estou colado na flor aqui. Top demais, hein, galera. Top demais. A velocidade do foco, vocês viram? Vamos de novo aqui, ó. Peguei aqui. Olha. Caraca, muito rápido, hein. Muito show. Muito show. Mas tá aí pra vocês, galera. Teste de estabilização e foco de imagens do Xiaomi Mi 9 SE. Beleza? Vamos passar agora pra câmera frontal pra gente poder finalizar o teste aqui. Tamo junto. Valeu. aqui agora com a câmera frontal na resolução HD, tá, gente? Ele só me dá a opção na frontal de resolução HD ou Full HD. Vamos ver a estabilização aqui caminhando e segurando com uma das mãos apenas. Xiaomi Mi 9 SE. Acabei de divulgar o print do teste de Antutu que eu fiz com o Mi 9 transparente 375 mil pontos. Aquilo ali é insano demais. Demais. Esse aqui eu vou fazer ainda no Mi 9 SE. Vou fazer o Antutu dele. Não fiz ainda, não. Acredito que vai bater aí uns 200 mil pontos. Deixa eu mudar aqui a resolução agora pra Full HD. Pronto. Agora aqui Full HD a 30 FPS. Full HD 1080p. Vou caminhar mais um pouco aqui. pra como eu tava falando pra vocês aí. Mi 9 transparente 8GB de RAM 256. O monstro é rápido demais, demais. Muito top. Mas acho que aqui já deu pra ter uma noção da estabilização, né? Aqui pra mim parece bom. parece bom. Na câmera frontal parece legal. Estabilização. Mas foi isso então, galera. Vamos lá. Já deixa aquele like no vídeo aí. Compartilha. E acompanha o conteúdo que vamos ter novidades sempre. Tá bom? Tamo junto. Fiquem todos com Deus aí. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu! Tchau.